Música Estamos no oitavo dia da nossa novena à Imaculada Conceição. Estamos quase a chegar próximo da solenidade da nossa padroeira, de Portugal. Todo este percurso que estamos a fazer, vamos colocando as nossas intenções aos pés de Nossa Senhora, aqui no seu santuário em Portugal, dedicado ao mistério da Imaculada Conceição. Estamos sempre presentes as nossas intenções pelos nossos doentes, pelos idosos, pelas crianças, pelas famílias, por todos aqueles que precisam de uma graça para as suas vidas. Hoje, de modo particular, queremos colocar todos os projetos de evangelização das nossas dioceses de Portugal, para que honremos cada vez mais a nossa Mãe e Rainha. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem puríssima, concebida a sem pecado, que desde o primeiro instante da tua conceição és toda bela e sem mancha, saudamos-te como Mãe de Jesus Salvador e Mãe nossa. Digno-te receber os nossos pedidos que nesta novena te pedimos. Maria, cheia de graça, Mãe de Deus e dos homens, és seguro asilo dos pecadores. Por isso, a ti recorremos, porque és nossa Mãe de misericórdia e te pedimos que visites as nossas misérias e não deixes de nos atender com a confiança que em ti temos. Virgem Santíssima, humilde serva do Senhor, Mãe imaculada na alma, no corpo, na fé e no amor, volve benignamente os teus olhos sobre cada um de nós que imploramos a tua poderosa intercessão. Bendita Mãe, que desde o primeiro instante da tua conceição esmagaste a cabeça do inimigo, acolhe as súplicas que, unidos a ti num só coração, te pedimos. Apresenta-as diante de Deus, para que nunca nos deixes cair nas emboscadas que o mal nos prepara, para que todos cheguemos ao porto seguro da salvação. E no meio de tantos perigos, cantemos o novo hino do resgate, da vitória e da paz de Cristo, nosso Senhor. Amém. Neste dia, meditamos sobre a virtude da paciência. Maria Santíssima, Maria Santíssima passou por muitos momentos de duras provas e dores, mas tudo suportou com paciência. A sua condescendência era admirável. Ser condescendente é ser tolerante, é ser paciente. Maria não se revolta contra os acontecimentos e as provas da vida, nem mesmo quando viu o seu próprio Filho pregado na cruz. Confiando sempre em Deus Pai, aprende que tudo é a sua vontade. No seu coração, medita sobre todos os acontecimentos, num permanente faça-se a vontade de Deus. Maria é então a mulher pacientíssima, que em paz interior tudo sabe aguardar, tudo sabe entregar, tudo espera de Deus. Imitemos a sua paciência. Ter paciência é não perder a calma, manter a serenidade e o controlo emocional. Como Maria, é saber aceitar os dissabores e as contrariedades do dia a dia. É saber aceitar e entregar com paciência a nossa cruz. É fazer o esforço de calar frente às situações mais irritantes e exercitar na nossa vida a caridade. É aprender a não nos queixarmos de tudo e aprender a renunciar aos insultos quando estamos impacientes. A paciência opõe-se à ira, como nos narra o apóstolo São Paulo na Carta aos Romanos. Gloriámonos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. Eis-nos aqui, ó Santíssima Virgem Imaculada. Contigo nos alegramos que na tua conceição imaculada Deus se aproximou imensamente de ti, ó cheia de graça. Faz que correspondamos à vontade divina e concedei-nos um sincero arrependimento, não desperdiçando as graças que nos vêm do céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus pacientíssima, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna morada, e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservastes de toda a mancha. Concedem-nos, por sua intercessão, a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre cada um de vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.